Ele foi preso, sim, ainda no sábado, inclusive, seis horas depois do cometimento do crime. O crime aconteceu no sábado, no Jardim Balneário Meia Ponte. Todos os dois eram terceirizados, motoristas de caminhão. Trabalhavam naquele chamado tapa-buracos, né, que é feito aí em toda a cidade. Parece que havia um dia antes começado ali uma discussão, uma série de provocações e o que resultou nessa medida desproporcional que foi o assassinato. Está aqui comigo o delegado Hernani Kaser, que é da Delegacia de Investigação de Homicídios e vai contar pra gente como é que foi o trabalho ali, inclusive, muito rápido, doutor. Parabéns pra polícia. Em poucas horas ele foi identificado e preso pela polícia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. A equipe, quando chegou no local, já obteve informações já acerca do autor. Então a gente conseguiu identificar o suspeito. E fiquemos sabendo também que ele disparou um revólver várias vezes na vítima. Após ele disparar até alvejar da vítima, ele entrou no caminhão da empresa e empreendeu fuga nesse caminhão. E ele fez isso ali na presença de outros funcionários, de populares, enfim, à luz do dia. Exatamente. Tanto que nós colhemos informação sobre a identificação do suspeito no local, porque haviam várias testemunhas no local. E soubemos posteriormente que ele abandonou o caminhão no município de Inhumas. Uma equipe se deslocou até o município de Inhumas, fizemos levantamentos naquela cidade e conseguimos a informação que ele havia embarcado em um ônibus na rodoviária de Itaberaí, sentido Itapuranga. A equipe de posse dessa informação fez um bloqueio, conseguimos localizar o ônibus e o autor dentro desse ônibus. Pegamos também com o autor a arma utilizada no crime, um revólver, e conduzimos ele para a delegacia. Tanto o autor quanto a vítima sem envolvimento criminal, foi um crime ali, digamos que banal. Exatamente. A motivação do crime, segundo Apurado, foram discussões banais que ocorreram no dia e no dia anterior e provocações. A vítima, ela teria colocado o caminhão na frente do caminhão do autor, o autor ficou bastante revoltado com isso, perdeu a cabeça e cometeu esse ato trágico. Ele preferiu ficar calado? Ele adiantou alguma coisa para a polícia? Ele preferiu ficar calado, ele preferiu se manifestar apenas em juízo. Agora ele pode responder por quais crimes? Existe majorante, qualificadora? Ele vai responder por homicídio, ele pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão, o inquérito já está em fase de conclusão e será encaminhado ao Poder Judiciário. Obrigado, delegado Hernani Kaser, parabéns. Mais uma vez a Polícia Civil elucidando e conseguindo prender o suposto autor em poucas horas. Olha só, Luares, uma briga ali, uma discussão banal, um desentendimento entre dois motoristas, depois um teria provocado o outro, fechado o caminhão ali para ele sair e acabou-se num homicídio. Olha só como é que a humanidade está agindo, onde as pessoas estão chegando por coisas tão banais, algo que poderia ter sido resolvido no máximo em uma discussão. Vamos, Luares.